Olá pessoal, sou aqui novamente e hoje com o Dota 2. E hoje eu jogarei com o Pud. O Pud, o Rook Master, o mordedor, o desmembrador, o que vocês quiserem, o fedido, é esse sim. Eu pulei aquele início porque, pô, já fiz isso e isso é muito chato. Bom, o Pud você, principalmente tem que vir mid, tem que vir mid porque o Pud é muito bom você ter nível 6 rápido e evoluir para evoluir o Rook. O que eu comprei? Só esse pote, custa 600, o pote vem aqui. Bom, esse cara vai vir querer pegar a runa, então ele não pode. Eu tô banido, eu não posso falar. Eu não posso falar, eu xinguei alguém, alguém... E alguém me baniu, reportou porque eu xinguei alguém, você é sempre um viadinho que faz isso? Aí... Aconteceu isso. Eu vou aqui pegar a runa, vou engarrafar a runa. Esse boro é bom pra engarrafar a runa. Por que pausaram essa porra? Pausaram o caralho do jogo? Despausa. Então, nem aí. Opa! Puts! Caralho, quem vem mid, cara, vê essa maldita caixa. Acunha fém. Peguei o primeiro. O importante do Pud... Ele vem mid e ele tem que matar os creeps, porque... Também precisa de itens, rápido. Ah, essa vaga bunda vai ficar me batendo, cara. Vou ter que sair daqui. Trocar com alguém. Olha lá. É muito chato, cara. Ele é um counter filho da mãe. Opa, passei de nível. Ele é um counter do caramba aqui, cara. Não vai dar. Vou ter que trocar com algum ranged. Ele é shark. Fala com ele. Olha lá. Não dá. Olha lá. Meu HP. Vou morrer. Não morri não. Que bom. Eu não posso falar com ele pelo top. Pelo mid. Não dá pra ir mid com outra caixa. Olha lá. Não pode falar porcaria nenhuma. Caralho, que horrível. Esse sistema de banho, cara, falando é escroto. Ah, ele entendeu. Ainda bem que ele entendeu. Ainda bem que ele entendeu. Ainda bem. Tô indo já, cara. Já tô indo. Nem sei quem tá aqui. É o Void. Ih, Naik está no mato, então. Eu vou pegar aqui e vou mandar uma aqui. Uma cópia aqui. Vou mandar outra cópia pra cá. Procurar o Naik. Procurar o Naik. Não tá aí. Ele já matou aqui. Não tem creep ali. Ele matou. E eu tô aqui. Ai, meu Deus. Eu vou apanhar. Tem que matar também, bonito. Matei. Se ferra aí. Matei. Comprar aqui o Ring. 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 Alguém tomou o First. O bom dessas fedidas assim, que dá o dano, aí você consegue matar o Creep. O vagabundo ficou na minha frente e não conseguiu bater. Na próxima eu não fico na minha frente. Peguei. Peguei. Matei. Vai, vai, vai. Matei. Matei. Aqui é Pude. Aqui é Pude. Aqui, né, menininha, não. Aqui é Pude. Aqui é Pude. 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 O Hulk do Pude, ele vai em linha reta. Ele não faz curva. Se você clicar no cara, se você clicar no cara, ele vai mandar aonde o cara estava, na reta que o cara estava. Não fica seguindo o cara, fazendo curva e etc. Ele vai reto. Então tu tem que adivinhar pra onde o cara vai. Ali eu consegui adivinhar, na sorte. Ou habilidade. Vocês que... Vocês que... Vocês escolhem aí o que foi. Se foi sorte ou habilidade. Mas o que eu matei, eu matei. O que eu matei, eu matei. Isso eu sei. Já deu. A Runa. A Runa que eu estou pegando aqui, as Runas, elas nascem a cara há dois minutos. Ou aqui. Ou aqui. Tem que adivinhar. Ela não está aqui. Então tem que vir aqui. Vou piscar aqui pra ele ir lá buscar. Eu não vou lá do outro lado do mapa buscar a Runa, não. O ruim do Void, eu não vou rocar o Void, porque ele tem a magia que ele pula. Ele dá um pulo. Aí é ruim. Se ele não... Se o Nyx não tivesse ficado na minha frente, eu ia roucar ele. Talvez acerte... Acho que não ia dar não, porque ia faltar range. Ia faltar distância. Bom, agora tá bom. Ai, morri. Morri, morri, morri. Ai, meu Deus. Por que que me congelou? Vamos ver se eu consigo me suicidar. Mais um. Mais uma porrada. Me suicidei. A moleque, a moleque, a moleque, se ferra aí. Toma na cara. Por que eu me suicidei? Que essa segunda skill aqui do Pood, ela... Ela dá dano tanto em você, tanto no Pood, quanto nos inimigos. Entenderam? Por isso. Por isso que eu tenho que fazer essa aqui, essa skill aqui, ó. Essa aqui é a Hood of Defiance. Que ela... Ela diminui em sei lá quantos porcento o dano mágico. Então ele vai tomar menos dano. E a Hood dá um regém muito grande. Ela tem um regém muito grande de itens. De... De HP. De itens, não. De HP. Não. Feio. Super feio isso. Ele andou. Sorte que ele andou. Ele deu muita sorte. Ele bateu e andou. E a Haruki faz parte. Não fica em... Assim... Coisa porque é o Hulk não. Porque a Haruki faz parte. Eles vão te zoar. Eles vão te zoar, mas... Não se preocupa com isso, não. Eu não quero o Hulk, porque o Nix está longe. Use o Hulk, o caralho. Ele está com o Kronosfer. Ele já está com o ultimate dele. Eu também estou com a minha. E agora, Void? Ei, meu Deus do céu. Sai da frente! Foi. E vou feder aqui até matar. Olha lá. Matei um. Não deu para matar outro. Não deu. O Creep ficou na minha frente. Eu ia arrucar ele. Mas eu matei ela, viu? Fiquei fedendo ali até matar. Eu vou comprar a bota. Vou comprar um teleporte. Para eu voltar rápido para a minha lane. Está de double damage? Que burro! Que burro! Que burro! O Void veio para cá. Eu vou rookar e vou matar. Eu acho que eu consigo. Não estou vendo nada. Vem, vem, vem. Vem, Pude. Vem, Pude. Vem, Pude. Errei, mas matei. Errei, mas matei. Errei feião, mas matei. Errei feião, mas matei. Errar faz parte. Tem alguém apanhando pesado aqui, hein? Ah, ele errou. Fiquei sem mana. Isso aí. Isso aí, ele é shark. Team. 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 Como é que é? Team play. Isso aí. Isso aí. Eu não ia conseguir matar ele mesmo. Mas se eu tivesse chance de matar, eu ia ficar muito puto se ele matasse. A melhor coisa que eu fiz foi ter trocado com o lexarque. Você tem que saber. Quando você está com um Pude, vai mid, e tem um counter muito forte, mid, você tem que trocar com alguém. Tem que trocar com algum ranged que também tem um counter pesado. Que nem o lexarque. O lexarque tem um counter pesado contra ela. Eu troquei e aí deu nisso aí. A gente está conseguindo matar pra caramba. Os caras já estão desistindo do jogo. Já gritaram até GG. É maneiro aqui. A animação, eu fico com uma adaga aqui nas minhas costas. Sangrando. Filha da mãe, não deu. Ai, fica invisível isso. Não deu. Bom, eu vou ficar aqui, ó. Tentar arrucar o Void. Ah, boa, Snipe. Obrigado, tá? Por ter entrado na minha frente. Ai, que nego tá me vendo feioso. Essa terceira skill do Pude, ela aumenta a resistência mágica e dá strength pra ele. Bônus de força e strength e HP. Ah, ela saiu. Ela saiu muito feio, cara. Devia estar quebrando o dedo de tanto apertar o botão. Mata, gente. Me ajuda, cara. Não deixa eu morrer, não. Merda. Porra. Quitou. Quitou. Quitou, olha lá. Quitou. 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 Fido quitou. Voltando. A terceira skill do Pude, ela te dá resistência mágica e te dá bônus de força. Toda vez que um herói morre perto de você, não importa se você matou ou alguém matou, você vai ganhar bônus de 1 de força no primeiro nível. No último nível, olha lá. Dois e meio. Dois e meio. Bom, foi. Lembre-se de um jogo muito fácil. Síndrome de Garena. Vai, ué. Quer brincar? Brinca comigo, acaba assim. Brinca comigo, acaba desse jeito. Quer brincar com o Pude. O cara quer brincar com o Pude. Vou feder até matar. Ah, não deu. Não deu. Tava clicando ali. Tava clicando ali. Estão reclamando, olha lá. Estão chorando. Estão chorando. Eu acho que eu vou morrer. Ai, quase que eu mato. Ah, viado. Viado. Saiu, cara. Ele me viu e ele saiu. Morre. Nego noob. Brinca com o Pude. Acaba roucado. Lembrando que quem tá jogando esse jogo sou eu. Eu mesmo. Eu, Dark. Eu, Dark. Estou jogando de Pude em Dota 2. Esse sou eu. Esse cara aqui sou eu. Morre aí, Void. Morre aí, Void. Acho que eu tô de brincadeira. Eu acho que eu tô de brincadeira aqui. Filho da mãe, cara. Saiu da frente na hora. Na hora. Morre aí, vai. Morre aí, vai. Que isso? Ai, foi lindo isso, cara. Foi lindo. Ah, eu vou morrer. Ai, foi muito lindo esse Hulk. Foi. Acertou. Será que eu acerto? Não. Acertei ninguém. Quebrar essa porra. Foi certinho, mas não deu range. O cara tá chorando muito que tá perdendo. O cara tá chorando muito que tá chorando. O cara tá chorando muito que tá chorando muito que tá chorando. A gente tem que rapazes que tá chorando muito que tá chorando. Cara, eu hoquei o Gondar invisível. Que sorte. Oh, oh, oh! Toma aí! Toma aí! Aprende! Eita ferro! Alguém vinha gritando aqui na minha nuca. Vou fazer agora o Taraski, já que tá bom o jogo. Heart of Taraski! Opa! Opa! Olha lá meu HP recuperando. Recuperei quase com o HP todo. Esse é o bom do Pud. O Pud é muito bom. Eu falei que ele ia vir na fome atrás de mim e me ver de HP baixo? Ah, sim. Comprar meu item agora e puxar essa porra que esses caras não querem puxar. Ih, rouquei, rouquei! Morreu. Tô muito forte, cara. Ele veio aqui... Filho da mãe! Ele veio aqui rapidinho comprar o item dele. Ele sabia que ia morrer, cara. Viu? Olha lá. Ele falou. Viu? Ele veio aqui comprar o item dele. Opa! Opa! O que isso foi feito? Cara, olha aqui. O jogo quase ganha e o cara fica ali no mato, matando o Creep, cara. Não é possível isso. Tô nem aí. Se você pode querer a puta que te pariu. Eu quero é acabar com o jogo. Ai, meu Deus. Tô apanhando muito aqui. Vem em mim! 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 É. Void nasceu. Hora de sair daqui. Void nasceu. Morreu. Eu só mordo. Só dou uma mordida que ele morre. Vem em mim. Ah, sim. Vem logo, galinha. Quero o Tarrasque logo. Hora de Tarrasque! Eu... Ah, sim. Ah, se ele ficar ali, dá pra roucar. Não dá mais. Filho da mãe. Eu vou encarar. Vamos ver o que ele vai fazer. Filho da mãe, foi certinho! Porra do Creep entrou na minha frente. Vamos, vamos feder bastante agora. Vamos, vamos feder bastante agora. Fiquei de propósito. Fiquei de propósito. Eu parei pra duas torres e os caras. Não tô nem aí, meu filho. Please back, please finish Faz o que você quiser Pode piscar à vontade Pisca à vontade Pisca mais, pisca, 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 pisca mais Pode piscar o quanto você quiser Ah, entrou um clipe na minha frente Pisca, pisca, pode piscar Vou sair que o Void nasceu Eu vou recuperar meu HP todo Pra poder encarar ele tem que ter o HP todo E fala o que você quiser Tô sem mana agora O cara não tira nem metade do meu HP Nossa, é muito stun Ah Ah, quase 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 Pode avisar Eu vou lá quebrar, cara Tô nem aí, não quero matar, eu quero quebrar Quero quebrar Tem que ser muito macho pra vir aqui Hum, entrou um clipe aqui Acabou Pode xingar Pode falar o que for Agora ele veio Agora ele veio Viadinho Olha lá Achei que ele queria dar o rampage lá dentro Se jogaria na fonte e dar o rampage Ih, pode xingar Faz o que for Ah, xinga Pode xingar à vontade Tô nem aí Sorte dele que eu não posso xingar ele de volta Hum Entendeu? O que que todo ganhou item E eu não ganhei item Ah, se ferrar Primeiro O que era? O que que é? Queen of Pain Foi o primeiro a sair do jogo Ganhou item Ah, se ferrar Então pessoal Muito obrigado por terem assistido Cliquem no gostei se vocês gostaram Ou no não gostei se vocês não gostaram Muito obrigado Até mais e Fui!